quais são os casos então que não são elegíveis para nós que tipo de pedidos nos podem fazer, nos pode fazer um cliente de coaching que nós devamos encaminhar, eu já agora a partir de uma experiência recente que tive duas situações até, por via da pandemia, eu creio que a pandemia foi só o estímulo que expultou uma série muito frequente de ataques de pânico que duas pessoas tinham e procuraram para coaching, evidentemente que eu encaminhei para psicoterapia porque exige psicoterapia, exige também tratamento, medicamento ou seja, em alguns casos, pelo menos para controlar ali a sintomatologia por exemplo, para além dos ataques de pânico do transtorno do pânico que outras situações nós devemos encaminhar e não devemos acompanhar a depressão o coaching ele é um processo que joga você para a visualização do futuro para projetos para realizações futuras e se você está passando por um quadro de depressão muitas vezes bioquimicamente você não vai conseguir fazer isso vai aumentar a sua sensação de fracasso ou de dificuldade então não é o cuidado adequado uma outra situação que o coaching não é adequado e recomendado é quando há algum déficit cognitivo a pessoa não consegue por alguma razão uma patologia ou um envelhecimento mesmo produzir ativamente o coaching é um exercício de perguntas respostas, reflexões cognitivamente essa pessoa tem que ser capaz de ser produtiva pode acontecer com envelhecimento pode acontecer com pessoas que fazem uso regular de substâncias ou de medicamentos drogas mesmo ilícitas muitas vezes então são lugares que a gente tem que estar atento e que é importante isso não é que o coaching não é que a pessoa não serve para o coaching o coaching não é o melhor cuidado para essa pessoa o melhor cuidado é um cuidado especializado nesse momento porque às vezes quando a gente conversa com os clientes sobre isso eu falo assim mas como assim eu estou trabalhando a serviço do seu cuidado e o trabalho de coaching nesse momento não é o trabalho mais adequado para o seu cuidado daqui seis meses pode ser sim esse exemplo desta depressão é de facto é mesmo assim a pessoa sente é como se houvesse um elástico que puxa para baixo permanentemente como é que ela se vai comprometer primeiro como é que ela se vai pôr num pensamento criativo de gerar alternativas que é uma coisa que lhe custa pelos níveis neurotransmissores que estão embaixo portanto custa-lhe imenso criar alternativas criar cenários e depois muito mais agir parece que tem um elástico que a puxa constantemente para baixo e pode ser contraproducente a mesma coisa nos casos de ansiedade a pessoa tem tanto medo de agir tem tanto medo do fracasso tem tanto medo do julgamento e da avaliação que o coaching como estimula muito a ação pode ser também contraproducente é um pouco de experiência também agora acontece de uma pessoa diagnosticada com depressão que está em tratamento psicoterapêutico e que está medicada querer fazer um processo de coaching e aí tudo bem porque é em paralelo é em paralelo né agora se a pessoa não está fazendo o cuidado adequado a gente está sendo negligente é a gente não pode ir para esse lugar né Isabel e aqui até por isto a importância de formação em saúde para atuar nesta área seja saúde mental seja saúde física porque se eu venho de uma outra área totalmente distinta eu nem sei quais são os critérios diagnósticos de uma depressão portanto é provável que eu não consiga identificar uma depressão que eu acho que é que seja só uma tristeza reativa ou então também por aí a importância e nessa tua fala também me lembrei de uma coisa importante o coach ele nunca vai falar para o paciente que ele está com depressão a gente não tem direito legal de diagnosticar a gente não pode fazer diagnóstico então a gente sempre vai abrir uma conversa sobre isso né você percebe que há uma repetição disso 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 a gente não está conseguindo avançar aqui você já olhou esses sinais você já investigou a possibilidade de ter alguma coisa diferente acontecendo com você porque a gente não pode fazer né um diagnóstico a gente pode até aplicar uma escala de rastreamento por exemplo tem escalas de rastreio e conversar sobre o resultado com o paciente falar olha essa é uma escala da Organização Mundial de Saúde que faz rastreio para depressão olha a sua pontuação tal ela não é um diagnóstico mas o que você acha da gente confirmar isso com o médico vamos fazer uma consulta sabe para tomar cuidado também que o coach não vai falar você está deprimido não é nosso papel ou seja de alguma maneira estas condições impedem que a pessoa seja coachable não por uma deficiência ou limitação dela mas pelas circunstâncias e condições atuais que ela está a viver isso impede que ela seja cliente de um processo de coaching é isso? isso porque o coaching a estrutura do coaching não é adequada para o momento que ela está vivendo mhm 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 e aí